Bom, vamos iniciar então nossa aula. O objetivo de hoje é apresentarmos a planilha Capcoast, só lembrando então que se alguém porventura ainda não tiver com a planilha disponível no computador, no Moodle nós temos um link para baixar a planilha, então basta acessar aqui esse site que está indicado e depois no Windows 10 seguir essas instruções aqui de mudar a região para que ela funcione corretamente, caso contrário dá um erro não na hora de abrir a planilha, mas na hora de adicionar o equipamento. Então aqui nós temos o link da página do Turton, que é o autor desse livro, então que essa planilha faz parte do livro, acompanha o livro. Está aqui o link então para baixar a planilha. Tendo baixado então, ao executar pela primeira vez. Nós devemos habilitar aqui a exibir as questões de segurança e as macros sem habilitar essas duas funcionalidades, ela não vai funcionar adequadamente porque é uma planilha que tem várias macros. E nós já tínhamos utilizado essa planilha no capítulo de estimativa de custo de capital em que a gente viu então como que nós adicionamos um equipamento, quando nós abrimos a planilha aqui já tem vários equipamentos aqui que foram adicionados a título de exemplos, então nós podemos aqui remover todos esses equipamentos ou editar e adicionar o novo equipamento, lembrando que a atualização dos custos aqui com o ano é feito então aqui alterando esse valor aqui do SEPS, do índice de inflação para equipamentos da indústria química, da Chemical Engineer Plant Cost Index, o índice que nós temos utilizado aí. E para equipamentos então nós temos aqui um banco de dados, está aqui nessa aba Equipment Cost Data, que também nós já tínhamos apresentado, em que a gente tem a relação então de todos os equipamentos que é possível fazer a estimativa de custo. Os parâmetros K aqui, só lembrando que são os parâmetros da Equação de Estimativa de Custo, depois nós temos a descrição do fator de capacidade, como por exemplo aqui para misturadores centríficos, então volume, diâmetro e também os respectivos FBMs, que é o fator de instalação, que permite transformar o custo FOB em custo BM do módulo vazio ou do módulo nulo, conforme toda a metodologia que nós vimos lá no capítulo de estimativa de custo de equipamentos ou da unidade o CAPEX. Então aqui nós vamos ter a estimativa do custo de compra de cada equipamento, do custo instalado e depois no final nós temos a estimativa do custo TM, do módulo total, do custo GRASSROOTS, para quando é uma construção a partir do zero, que é uma modificação, uma pequena expansão, e o equivalente ao custo GRASSROOTS, usando o fator de DLANG, que é um método mais aproximado do que esse método do módulo NULL ou do método BM que nós vimos detalhadamente no capítulo de CAPEX. Então isso foi um breve resumo do que nós já conhecíamos dessa planilha, então eram basicamente essas duas abas aqui. A primeira aba, que tem a estimativa do custo dos equipamentos, atualização com a inflação, e usando então a base de dados, que está aqui nessa aba Equipement Cost Data, que evidentemente como é uma planilha, se for o caso, nós podemos alterar esses valores aqui para valores mais atualizados, etc. E agora, depois que a gente já viu a estimativa de custos operacionais, então vamos ver as demais abas que aparecem nessa planilha e que vão permitir, então, junto com a estimativa do custo de equipamento, fazer a análise completa em termos econômicos de uma planta, de um processo. Qualquer seja de uma pequena expansão, uma modificação ou de uma planta inteira. Então a segunda aba que aparece aqui vai ser o somário das utilidades. Quais são essas utilidades? As utilidades relativas a cada um dos equipamentos que foram adicionados aqui. Então aqui nós temos três trocadores de calor, uma bomba, uma torre de destilação, uma coluna de destilação e um vaso, correspondendo aqui ao vaso de destilado da coluna. Então quando esses equipamentos foram adicionados aqui, automaticamente eles vão aparecer aqui nessa segunda aba, que vai ser o somário das utilidades, com os seus respectivos custos TM e o custo Grassroots e os equipamentos que utilizam, então, utilidade, que vão ser, então, os três trocadores de calor e a bomba, nós vamos ter, então, a opção de especificar aqui qual que é a utilidade. No caso da torre, que é o vaso em si da torre e o vaso de destilado, nós, evidentemente, não temos utilidade. Esses três trocadores de calor aqui correspondem, respectivamente, ao condensador e ao refervedor da torre, portanto, a utilidade relativa à coluna de destilação vão estar contemplados aqui. Esse aqui é um trocador de calor de resfriamento do destilado, do produto retirado como destilado. Para especificar, então, a utilidade que vai ser utilizada, nós simplesmente clicamos em cima aqui da célula correspondente e vai abrir essa janela aqui, no qual nós vamos informar, então, que para esse trocador de calor, se se trata de uma utilidade quente ou de uma utilidade fria. Como o E101 é o condensador da coluna, então, evidentemente, é uma utilidade fria. E aqui nós temos que escolher, então, qual que é o tipo de utilidade fria, se é água de resfriamento ou se são utilidades de refrigeração. Isso vai depender da análise da temperatura que vai ser necessária nesse trocador de calor aqui. Porque se ele é um condensador, condensadores operam a diferentes temperaturas de condensação, dependendo do produto de topo que vai ser condensado na coluna. Então, aqui, sem ter o fluxograma detalhado, com todo o balanço de massa e energia, a gente não tem essa informação. Então, vamos supor que podemos utilizar água de resfriamento, a água que vem de torres de resfriamento. Poderíamos também utilizar aqui as utilidades de refrigeração, que geralmente trabalham a temperaturas menores do que esse grupo aqui. Então, se de repente o topo da coluna precisa ser resfriado, vamos supor, a menos 40 graus, evidentemente eu não posso usar água de resfriamento, né? Porque a água de resfriamento que é resfriada numa torre de refrigeração, geralmente ela chega no processo em torno de 25 graus e retorna para a torre aí em torno de 40, 45 graus. Então, ela fica nesse intervalo aí de 25, mais ou menos, até 40 graus. Evidentemente, isso depende da temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido do dia. Então, se eu preciso de uma temperatura de menos 40, a água de torre de resfriamento não vai ser capaz de atingir uma temperatura assim. Mas vamos supor que nesse caso aqui, a água de torre de refrigeração seja suficiente e aqui, então, eu tenho que informar qual que é a carga térmica desse trocador de calor, que vem, evidentemente, lá do balanço de energia do trocador de calor. Aqui também não temos essa informação, teremos que consultar o PFD do processo, o Process Flow Diagram, que contém essas informações, as informações detalhadas do balanço de massa e energia, que vem de cálculos manuais ou de cálculos utilizando em um simulador de processos. Então, aqui vamos colocar um valor aqui só como referência, 10 mil, então, megajulio por hora. Poderíamos inserir esse valor em quilowatts ou em BTU por segundo. Uma outra opção, se a utilidade que eu vou utilizar para fazer a estimativa do curso não for nenhuma dessas aqui, eu escolhi, então, como uma utilidade customizada, em que eu tenho que informar, então, o custo dessa utilidade. Por quê? Porque no caso aqui anterior, quando a gente seleciona um desses dois aqui, na própria planilha aqui já vai ter valores, padrões, custo dessa utilidade. No caso de uma utilidade customizada, ou seja, uma utilidade cujo valor não está presente na planilha CapCost, eu tenho que informar aqui o valor, qual que é o valor dessa utilidade, em dólar por gigajoule da utilidade ou em dólar por milhão de BTU dessa utilidade. Então, isso abre aqui um leque de possibilidades grandes. Por quê? Porque se a utilidade fria, por exemplo, não for nenhuma dessas cinco aqui, então, eu posso escolher essa utilidade customizada, mas daí eu tenho que entrar com o valor para ela. Aqui, por exemplo, se eu escolho a água de torre de resfriamento, não preciso entrar com o valor, porque como a gente vai ver aqui, a própria planilha tem valores já de referência para custo de água de resfriamento de torre de refrigeração. Eu preciso apenas informar qual que é a quantia que eu vou precisar dessa água aqui, que é o que está aqui, então, na carga térmica dela. Eu dou, então, finalizar e já vai aparecer, então, na planilha aqui, então, que eu escolhi a água fria nessa quantia aqui e aqui já está o custo dela em base anual, porque, como eu disse, a própria planilha já tem o valor do custo dessa água por unidade de massa ou custo por unidade de energia. E assim nós fazemos para os demais trocadores de calor, né? Temos mais dois aqui. O segundo é o refervedor, então, aqui a gente vai escolher como é o refervedor ou uma utilidade quente. Aqui também nós temos dois grupos de utilidades quentes. Nós temos vapor a partir de boilers e sistemas térmicos. Então, aqui a gente tem vapor que vem, por exemplo, de caldeira, que pode ser de baixa pressão, de média pressão ou de alta pressão. Quando que eu vou usar... qual vapor que eu vou usar depende das temperaturas também que devem ser atingidas nesse trocador de calor. Então, por exemplo, o vapor a baixa pressão, que está em torno de 5 bar manométrico, atinge temperaturas até da ordem de 160 graus, de média pressão até 184 e de alta pressão até 254. Se eu preciso de temperaturas mais altas ainda, com vapor, já não é economicamente viável. Eu vou utilizar outras utilidades quentes, né? Que estão descritas aqui. Temos três possibilidades. Então, vamos supor aqui que seja um vapor a média pressão e, da mesma forma, vamos colocar aqui uma carga térmica para esse vapor. Então, está aqui o vapor de média pressão, a sua carga térmica e também já a estimativa do custo aqui. Por quê? Porque na planilha CapCost a gente já tem um valor padrão para isso. Onde que estão esses valores? Aqui na aba User Options. Então, ao clicar na aba User Options... Vou só diminuir um pouco aqui. Acho que o valor ficou muito pequeno para vocês verem. Vou voltar sempre. Aqui na aba, então, User Options, nós temos, então, valores padrões em dólares por gigajoule de quê? De eletricidade, de água, de torre de esfriamento. Por isso que eu não precisei entrar com o valor que já tem aqui. De água refrigerada, de vapor, a baixa, média e alta pressão, nós já temos os valores aqui. Isso, obviamente, para o ano de publicação dessa planilha aqui, então, 2017, para a realidade do mercado norte-americano. Mas esses valores aqui são, como é uma planilha, são editáveis. Mas, a qualquer momento, eu posso vir aqui e colocar um valor que eu julgo que seja adequado para a minha realidade ou mais atualizado. Basta atualizar esse valor numérico aqui dessa célula que, quando nós acrescentarmos aqui a utilidade, automaticamente esse valor aqui vai ser corrigido. Então, está aqui em User Options. E, assim, também vamos adicionar a utilidade para o terceiro trocador de calor, que é um resfriador da corrente de destilado. Então, é uma utilidade fria também. E vamos supor aqui, hipoteticamente, que nesse caso seja, então, água refrigerada. E vamos colocar a mesma quantia aqui. Aqui. Então, vejam que eu coloquei, de propósito, a mesma carga térmica para água de torre de resfriamento, para vapor de média pressão e para água refrigerada. Só para a gente verificar aqui a questão dos custos, a diferença dos custos. Então, a gente pode verificar aqui que a água de torre de resfriamento é muito mais barata do que a água refrigerada. que, por sua vez, o vapor à média pressão está aí num valor intermediário. O vapor aqui não faz muito sentido comparar com... Porque aqui são duas utilidades frias e ele é utilidade quente. Não faz muito sentido comparar com as utilidades frias. Mas é interessante aqui a comparação de utilidade fria com utilidade fria na mesma carga térmica, para a gente ver essa sensibilidade aí de ordem de grandeza de custos. Porque aqui, mesmo com valores desatualizados, 2017, mercado norte-americano, o valor relativo entre elas não se altera muito, nem de ano para ano e nem de país para país. Claro que vai ter uma certa alteração, mas não é uma alteração tão significativa. Então, essa análise comparativa já é uma análise importante e interessante que a gente pode fazer, independente se os dados estão atualizados para o ano corrente e para o local de interesse da estimativa. Então, assim, é que a gente preenche aqui as células relativas às utilidades. E aqui, então, a gente vai ter o valor total, a totalização aqui dos custos com utilidades para essa planta aqui com esses equipamentos. Que nós vimos, então, que o custo com utilidades era um dos custos lá na estimativa de custos operacionais, né, do OPEX, junto com outros quatro que ia permitir a gente fazer a estimativa do custo operacional total, né? Aquela metodologia que nós apresentamos do TURT, então, que é a partir de cinco custos, né, que é o custo do CAPEX, da unidade, mais o custo com utilidades, mais o custo de matéria-prima, mais o custo com mão de obra e mais o custo com tratamento de resíduos, a gente conseguia fazer a estimativa do OPEX, da unidade total. Na aba seguinte, nós temos exatamente a parte do custo com matéria-prima. Aqui não só de matéria-prima, mas também de produto, porque vai ser aqui a estimativa do lucro bruto, vai permitir fazer a estimativa do lucro bruto, né? Então, aqui nós vamos acrescentar nessa aba, então, com Summary, todos os materiais que vão ser comprados e vendidos. E, ao adicionar, por exemplo, aqui um material, então, ao clicar aqui adicionar material, eu vou, então, escolher se é uma matéria-prima, se é produto, ou se é um resíduo, porque aqui também, se houver tratamento de resíduos, eles vão entrar aqui nesse grupo. Então, vamos supor que seja uma matéria-prima. Daí eu dou um nome aqui para esse produto. Vamos supor que seja aqui catalisador. Daí eu tenho que informar qual que é o preço em dólares por quilo, vamos supor, dois dólares por quilo, e a vazão, ou seja, a quantia desse material em alguma dessas unidades aqui. Então, vamos supor que seja quilo por hora, então, meio quilo por hora desse material aqui. Então, ele já aparece aqui automaticamente, então, o catalisador, dizendo que é a matéria-prima, está o custo, então, dele aqui por quilo, a vazão e a estimativa anual, então, que vou ter que despender com a compra desse produto aqui. E veja aqui que, na convenção, então, da planilha, as matérias-primas vão aparecer positivas e o produto vai aparecer negativo, ao contrário do fluxo de caixa convencional, mas é a maneira que a planilha foi construída. Então, para o produto, que é a fonte, então, da lucratividade do processo, eu informo também aqui na hora de adicionar, escolhendo, então, que ele vai ser produto e, da mesma forma, dando as informações relativas a ele. Então, aqui está a estimativa de custo de matéria-prima e também de produto para a estimativa do lucro bruto. O que mais que tem nessa aba COM Summary, que é, então, o somário dos custos operacionais, né? Vai aparecer aqui também, não faz muito sentido, porque, por exemplo, o custo de compra da terra não é custo operacional, mas, enfim, a planilha não é minha, o autor que fez julgou que era interessante deixar nessa aba aqui. Então, aqui, nós vamos informar o custo de aquisição da terra, vamos informar a taxa do imposto de renda, no caso do Brasil é 30%, 35%, dependendo aí do setor. Vamos informar a taxa anual ou a taxa de desconto ou a taxa de juros ou o custo de capital, são todos sinônimos, né? Aqui. Vamos informar o valor de venda dos equipamentos como sucata, então, salvej velo, né? Que é o valor de venda da unidade como sucata. Ao clicar nessa célula e abre essa janela aqui no qual o valor de venda como sucata aqui é o último item que nós temos a opção de calcular esse valor como sendo uma percentagem do CAPEX, do custo de investimento fixo, ou entrar com esse valor aqui manualmente. Então, aqui, como estava, era usar uma percentagem. nesse caso aqui, então, 10%. E aqui já aparecem também outras informações que a gente vai ter que entrar, como, por exemplo, qual que é o CAPEX da unidade, nesse caso aqui está a opção de entrar com ele manualmente, ou nós podemos pegar da aba aqui do Equipment Sumer, do resumo dos equipamentos, na forma de custo grassroots, ou do custo do módulo total, então, a partir do zero, pequena expansão ou modificação, ou usando, a estimativa, usando o fator de lang. Então, nessas três opções ele vai pegar o custo direto daqui. Aqui a gente entra com ele manualmente. Aqui, em relação aos lucros da unidade, o valor do lucro bruto, a receita, na verdade, não é lucro bruto, é receita, revenue a receita. De onde está vindo a receita? Nós temos a opção de entrar com o valor da receita manualmente, ou de calcular a partir dos produtos que nós entramos aqui um pouco mais acima, nessa mesma aba, que é o que está sendo feito aqui. E, da mesma forma, o custo com as matérias-primas. Podemos entrar com eles com o custo das matérias-primas aqui manualmente, se for o caso, ou calcular a partir das informações que nós entramos aqui anteriormente. a planilha é bem flexível no sentido de que ou você pode usar valores que estão aqui ou fazer ajustes manuais ou entrar com o valor manualmente, se você não quiser discriminar o que é produto, o que é matéria-prima, etc. Aqui tem uma próxima aba em que a gente vai também ter a opção de entrar com o custo das utilidades, entrando com eles manualmente ou pegando da aba aqui da Utilities Summary, qualquer uma das duas opções, o custo de capital de giro, também nós podemos informar o capital de giro aqui entrando com ele manualmente, nesse caso 30 milhões é o que está aqui, ou como sendo uma certa porcentagem aí, a própria planilha tem o algoritmo dela, que vai calcular uma porcentagem em cima do custo de matéria-prima, o custo capex e o custo com mão de obra. Ainda temos as opções de entrar com os dados de mão de obra, nesse caso aqui do exemplo, não está considerando o custo de mão de obra e nem tratamento de resíduos. E assim então, nós temos as informações que quando forem preenchidas nessa aba e nós acabamos de mostrar, vão aparecer aqui nessa planilha. Então, vamos repetir. Então, além de produtos e matérias-primas, nós adicionamos aqui nessa aba com summary, o custo de aquisição da terra, custo do imposto de renda, a taxa de juros ou a TMA, nesse caso aqui vai servir como TMA, a taxa mínima de atratividade, aqui o custo de venda como sucata, o custo de capital de giro, o CAPEX da unidade e aqui são os valores utilizados aqui na aba do estimativo do CAPEX, aqueles fatores de multiplicação que nós vimos lá no capítulo de estimativo de CAPEX para a estimativa do custo TMA e do custo Grassroots, então como sendo respectivamente 18% a mais em relação ao custo total do módulo e o Grassroots é 0,50, basta ir lá nos slides desse capítulo que tem lá nos últimos slides as equações que vão aparecer esses números aqui, aqui a gente pode alterá-los se for o caso aqui, a necessidade. com essas informações então aqui de produto vendido, então nós temos aqui a estimativa da receita, que é o mesmo valor que aparece aqui, o custo com matérias-primas também que é dali e o custo com utilidades que foi informado quando a gente mostrou essa aba aqui, ou que pode ser pego daqui também dessa aba do sumário das utilidades. Então, ou você entra com o valor manualmente, que foi o caso aqui, que foi entrado manualmente, ou a planilha pode pegar automaticamente desse valor aqui. Aqui aparecem alguns fatores, por exemplo, para o cálculo da estimativa do OPEX, do custo operacional. Nós vimos lá na metodologia, então, na estimativa do OPEX, que tinha aquela equação, então, que ficava em função apenas dos cinco custos que nós elencamos, então, só repetindo o custo, o CAPEX, o custo com mão de obra, o custo com utilidades, tratamento de resíduos e matérias-primas. Então, aqui também nós podemos mudar se for o caso, esses multiplicadores aqui dessa equação e aqui nós temos, então, o OPEX da unidade mostrado aqui. E, da mesma forma, nós podemos mudar aqui parâmetros relativos, por exemplo, à estimativa do capital de giro, do working capital, que está utilizando aqui esses parâmetros aqui em função, então, do custo de matéria-prima, do CAPEX e do custo de mão de obra. Aqui nós definimos, quando clicamos aqui nessa célula, vai aparecer essa aba aqui, que nós definimos, então, a questão da vida útil da planta após o startup da planta, após o início da planta, porque aqui a gente vai informar em separado o tempo de construção da planta. então, aqui a gente informa primeiro ao tempo de construção de um a cinco anos e a vida da planta, a vida útil da planta após a construção, então, dez anos. E já informamos também, essa informação que vai aparecer aqui embaixo, qual que é a distribuição do CAPEX durante o período de construção da planta. Então, aqui a gente informou que a planta tem um período de construção de dois anos e 60% do CAPEX vai ser aplicado no primeiro ano e 40% no segundo ano. Então, são todos os valores que a gente pode alterar de um a cinco anos conforme os valores que escolhermos aqui. À medida que a gente vai aumentando aqui o tempo ele vai aparecendo mais abas aqui. E é isso, então, ao preencher isso aqui vão aparecer esses valores aqui, esses três grupos de valores aqui. e se encerra então a aba com summary, com essas informações aqui. Com essas informações supridas, então, nós já temos condições de fazer então análise do fluxo de caixa. Aqui a gente tem então o fluxo de caixa acumulado ao longo dos anos, nós vimos que a planta tem dois anos de construção e depois dez anos de vida útil após a construção. Claro que durante a construção o fluxo de caixa é só negativo porque é só gasto com a compra dos equipamentos, com a terra, etc. E depois, quando a planta começa a operar então que esse fluxo de caixa começa a aumentar que está mostrando de modo acumulativo. Aqui está o zero, então a gente vê aqui que um pouquinho antes do terceiro ano para esses valores que forem formados aqui, nesse caso, essa planta já se paga e a partir de então tem valores acumulados positivos até o final de vida útil da planta. De onde vem esses valores para plotar esse gráfico? Vem dessas informações que nós suprimos até então e mais dessas outras aqui. Então aqui a gente tem essa opção de gerar o fluxo de caixa quando a gente clica aqui nessa opção vai aparecer essa aba em que a gente vai escolher se esse fluxo de caixa é descontado ou não descontado, ou seja, se os valores são atualizados no tempo usando a taxa de juros ou não. Então vamos escolher, por exemplo, fluxo de caixa descontado. Em seguida nós vamos informar se nós queremos apenas um único fluxo de caixa, um investimento único ou de mais de um investimento que às vezes a gente quer comparar mais de um investimento, mais de uma alternativa, então teríamos que escolher a segunda aqui. Nesse caso aqui é somente uma. E finalmente a gente tem que escolher o tipo de depreciação. A gente viu que a depreciação impacta no fluxo de caixa porque a depreciação ela permite se pagar menos imposto de renda. É uma questão contábil que aumenta um pouco a lucratividade. Aqui nós temos a depreciação acelerada, ou a depreciação linear. Vamos escolher aqui a depreciação linear e daí a gente informa em quantos anos que vai ocorrer essa depreciação. Aqui a gente tem uma vida útil da planta de 10 anos, vamos escolher aqui uma depreciação de 5 anos. Está então o fluxo de caixa atualizado para essas condições que nós entramos. E já aparece aqui para a gente calculado o VPL, então o NPV, o valor presente líquido dessa planta. Já aparece a TI, que é a taxa de retorno descontada, a TI, e o payback, o tempo de pagamento, nesse caso aqui descontado, em anos para essa planta. Então, os três critérios que nós vimos, o VPL, TI e payback. para o caso do fluxo descontado e não descontado. Aqui não faz muito sentido, geralmente a gente usa mais o fluxo descontado. E esses valores aqui que aparecem no gráfico foram gerados nessa tabela. Então, aqui a gente tem a informação no instante, no ano zero, a compra da terra, aqui está em, tudo vezes, 10 a sexta, então 10 milhões era o custo de aquisição da terra, que nós informamos na aba anterior, a distribuição do capital fixo nos dois anos de construção da planta, então a gente falou que 60% do capital fixo vai ser alocado no primeiro ano, então 60% de 150 milhões da 90, e aqui nós temos o restante do capital fixo, os 40% do capital fixo, mais o capital de trabalho, foram considerados aqui o capital de trabalho no final do segundo ano, porque a produção já começa a partir do terceiro ano, e aqui, aqui vai ter a primeira receita, então, daí já tem, nesse caso aqui, o capital de trabalho já foi considerado aqui no ano dois. Aqui nós temos a depreciação, então lembrando que a depreciação, o que é mesmo? no caso aqui, escolhemos depreciação linear, então a depreciação vai ser o que? Vai ser o CAPEX da unidade, 150 milhões, menos o valor de venda como sucata, 15 milhões, dividido pelo número de anos, então vai ser 150 menos 15 dividido por 5, então dá esse valor aqui, o de 27. Aqui nós temos o fluxo de caixa menos a soma do depreciado, então até o ano dois não tem nada ainda depreciado, no ano três depreciou a 27, então aqui é o CAPEX menos a soma do que foi depreciado, e aqui então zera. Aqui a coluna das receitas, as receitas então da venda dos produtos, a coluna com o OPEX, então já considerando todos os custos operacionais, e aqui nós temos então o cálculo do do lucro líquido, esse lucro líquido então é calculado usando as receitas, menos os custos operacionais, menos a depreciação, T é o imposto de renda, então para fins do imposto de renda a gente tem que tirar a depreciação, mas para fins de fluxo de caixa depois a depreciação tem que ser somada novamente, porque como a gente viu, ela tem apenas uma finalidade contábil, e daí então a gente tem finalmente o fluxo de caixa na forma tanto não descontada quanto descontada e também ele na forma cumulativa, então aqui é o que a gente trabalha mais, o fluxo de caixa na forma descontada, a gente percebe que até o final do ano 2 é que ele está ainda negativo e depois ele passa já nesse caso aqui a positivo no ano 3 e assim sucessivamente, então aqui é a tabela correspondente à estimativa do fluxo de caixa que para esse fluxo de caixa foi calculado o VPL, a TIR e o payback e colocado na forma gráfica na forma de valores cumulativos. Nós já tínhamos falado rapidamente então aqui da aba User Options, vamos ver as outras opções que aparecem aqui, então aqui na aba User Options a gente informa a quantia de horas por ano que a planta opera, a gente viu que as plantas têm um fator de corrente o Stream Factor SF que é em torno de 90 a 95% ou seja, uma planta não opera 100% dos dias do ano então aqui a gente está considerando 8.322 horas por ano que dá um fator de operação em torno de 90 a 95% basta dividir isso aqui pela quantia de horas que tem no ano aqui os custos com utilidades todas as utilidades o custo com tratamento de resíduos o custo também de vapor usado não vapor para trocador de calor mas quando a gente tem vapor usado para mover algum equipamento né ou compressor e etc eficiência de equipamentos então de diferentes equipamentos nós podemos alterar esses valores aqui de eficiência o custo de mão de obra por operador por ano nós vimos no capítulo do OPEX como fazer essa estimativa e no caso envolvendo sólidos o coeficiente de manipulação de sólidos que entra nessa estimativa aqui então são as demais informações que tem nessa aba então User Options e aqui também você pode alterar a qualquer momento aqui pode alterar essas unidades preferenciais aqui essa aba nós já tínhamos visto e o que que tem nessas abas posteriores aqui esse valor que aparece vamos pegar aqui o custo com cooling water 378 milésimos de dólar por gigajoule de onde que vem esse valor vem aí de um conhecimento então do custo de água obtida por torre de refrigeração aqui está considerando 30 a 45 graus no Brasil geralmente em torno de 25 a 40 graus 40 a 45 graus de onde que vem esse valor então do conhecimento do custo dessa água e aqui na na planilha CapCosta tem um um algoritmo que permite a partir do custo de eletricidade do custo de produtos químicos utilizados no sistema de torre de resfriamento e no custo da água bruta da água ainda não refrigerada e com vários parâmetros relativos a uma torre de refrigeração permite então estimar o que o custo da água de resfriamento com torres de resfriamento então 0378 esse valor então vem desse dessa metodologia aqui de estimativa então do custo de água de resfriamento e que a gente alimenta tem uma observação aqui que esse valor não é passado automaticamente para cá ele tem que ser transferido manualmente para cá 378 da mesma forma nós temos ainda aqui outras três abas que é de custo de água refrigerada e custo de vapor água refrigerada então é essa terceira opção aqui nós temos também da mesma forma uma metodologia para chegar nesse valor aqui de 4,76 que é esse valor que está aqui e o custo de vapor tanto o vapor a alta pressão a média pressão e a baixa pressão então também tudo em função do que que se usa para gerar esse vapor então por exemplo o custo de de gás natural se o vapor está sendo gerado usando queima de gás natural ou se for de uma outra queima de uma outra coisa esse valor aqui então deve ser alterado e assim por diante então a partir de de várias vários custos aqui de vários parâmetros chega-se então no custo do vapor de alta pressão 9,61 por cada mil quilos do vapor que são esses valores que vão aparecer aqui só que aqui ele está em em megajoule por hora e os demais aqui não tem abas aqui então são valores que têm que ser informados aqui direto e se houver algum método de estimativa deles tem que ser feito a parte aqui da planilha e a última aba que falta vermos então que eu tinha pulado ela aqui de propósito essa aba que chama Monte Carlo Simulation ou simulação de Monte Carlo o que diabos é essa simulação de Monte Carlo é uma análise de incerteza essa é uma metodologia muito utilizada aí na matemática estatística nas engenharias em geral que é uma análise de incerteza que é feita utilizando métodos estatísticos em que basicamente consiste esse método o nome é que Monte Carlo faz alusão então a capital de Mônaco que é a cidade de Monte Carlo que fica ali entre a França e a Itália e que tem um cassino famoso o cassino de Monte Carlo que desde o século 19 é um destino das elites europeias irem jogar nesse cassino de Monte Carlo e como todo cassino tem apostas então esse método de Monte Carlo ele consiste então em fazer apostas dentro de um determinado intervalo por exemplo vamos considerar então que o capex da unidade o investimento de custo fixo que ele não seja exatamente aquele valor que nós supusemos aqui então nós falamos que o capex da unidade é de 150 milhões mas vamos supor que ele fosse um pouco menor e um pouco maior do que isso considerando então aí uma incerteza então aqui a gente está considerando que o capex pode ser até 20% menor do que o valor que nós informamos e até 30% maior do que o valor que nós informamos de 150 milhões e assim então a gente atribui intervalos esses intervalos aqui são atribuídos pelo usuário em relação a vários parâmetros esses são aqui os possíveis de serem alterados aqui na planilha cap cost aqueles que a gente não quer fazer variação neles a gente deixa como zero como está aqui os que a gente quer fazer variação então a gente coloca aqui o intervalo então aqui nesse caso estão sendo consideradas três variações variação para o capex então aqui o objetivo é responder a pergunta seguinte e se o capex custar 30% a mais do que o valor que nós estimamos ou 20% a menos que impacto que isso vai ter no vpl na tir e no payback do processo por quê porque esse vpl essa tir e esse payback são para os valores que nós utilizamos aqui na estimativa do fluxo de caixa mas na análise de incerteza o legal é justamente isso que a gente agora abre o intervalo de incerteza nesses valores que a gente informou e verifica o impacto que isso tem então no cálculo do vpl da tir e do payback então aqui a gente vai considerar o intervalo para o capex o intervalo no preço do produto é uma análise muito importante por quê porque quando a gente informou aqui que o produto ele tem esse preço aqui de 100 dólares por quilo a pergunta é mas e se esse preço cair no mercado se ele cair até 20% ou se ele aumentar até 5% que impacto que isso tem na análise de rentabilidade do processo e por último o custo da matéria prima da mesma forma do produto o preço da matéria prima também pode variar para menos e para mais aqui a gente está considerando menos 10 a mais 10% o custo da matéria prima então o método de Monte Carlo consiste em agora considerar que o capex então ele está no intervalo qual que é o intervalo então 150 mais menos 20% até mais 30% o preço do produto que é esse valor aqui que está no intervalo que pode estar qualquer valor do intervalo de menos 20% a mais 5% desse valor e a mesma coisa é o preço da matéria prima esse valor qualquer valor no intervalo disso aqui menos 10% a mais 10% bem então são feitas apostas o método de Monte Carlo ele consiste então como eu disse em fazer apostas que são esses beans aqui em inglês bean é aposta então utilizando uma distribuição estatística são feitas aqui foram feitas mil apostas ou seja mil rodadas cada rodada considerando então esses três parâmetros aqui num determinado valor dado por uma probabilidade estatística dentro desse intervalo aqui que nós dizemos que pode ser considerado então depois de rodar a gente vai clicar aqui então rodar a análise econômica vai aparecer essa aba aqui que a gente informa então a depreciação novamente aqui se ela é rápida ou se ela é linear vou falar que é linear a gente tinha falado lá cinco anos então dá aqui finalizar ele já fez todas as apostas aqui as mil apostas e já estão os resultados aqui então considerando esse intervalo aqui que nós inserimos e a a depreciação de cinco anos ele está dizendo para a gente o menor vpl atingido foi de 893 e aqui a gente tinha que o vpl era de 1 milhão cento e 1 mil e cento e noventa e sete lembrar que isso aqui é tudo vezes dez a sexta então 1 mil e cento e noventa e sete era o vpl que a gente calculou mas isso para os valores escolhidos inicialmente agora se a gente tiver esse novo cenário aqui de incerteza o método de Monte Carlo está dizendo para a gente olha tem possibilidade do vpl ser 893 ou seja bem menor do que o valor que a gente tinha calculado anteriormente de aproximadamente 1.200 ó 893 para 1.200 então o valor é bem menor mas esse vpl pode chegar até a 1.272 um valor maior do que 1.200 por quê? porque aqui a gente está considerando que a variação também pode ser para mais no upper limit então aqui ele mostra para a gente o menor vpl que vai ser atingido e o maior vpl que pode ser atingido e a probabilidade dos valores intermediários essa probabilidade aqui na forma cumulativa então se nós pegarmos aqui o vpl que a gente calculou de 1.200 onde que ele está aqui vamos pegar 1.000 e ó está aqui está entre o 8 e o 9 mas mais perto aqui do 8 vamos considerar aqui por aproximação que seja esse valor aqui ó 1.196 que é muito próximo do 1.197,25 então 1.196 o que que significa então essa fração acumulativa significa que há 82% de probabilidade do vpl atingir esse valor aqui então aquele vpl que a gente calculou aqui ó que a gente acreditava de que ele era esse valor de fato fixo se a gente considerar então as incertezas aqui na estimativa do capex do preço do produto e do preço da matéria prima a gente tem apenas 82% de probabilidade do vpl atingir esse valor então isso que é análise de incerteza se pegarmos por exemplo aqui ó o ponto de 50% de probabilidade então que é chamado valor mediano então existe aí 50% de probabilidade que o vpl esteja aqui daí teríamos que fazer uma interpolação aqui né pra encontrar o 0,5 mas sei lá vai estar aí cento e 1.130 vamos chutar aqui que seja o valor intermediário aqui correspondente a 0,5 então existe 50% de probabilidade que o vpl dê 1.130 em termos de valor então a probabilidade acumulada significa isso ela é muito importante principalmente quando tem vpls negativos que não é o caso aqui aqui deu todo vpl positivo mas a gente pode vir aqui no no com summary e aqui a gente tem por exemplo o produto aqui vamos supor que esse valor aqui alterasse né então a gente podia alterar esse valor aqui pra menos e de repente aqui iria dar um fluxo de caixa negativo então daí a gente mensuraria né vamos supor que apenas o primeiro valor fosse negativo hipoteticamente vamos supor que esse valor aqui fosse negativo e aqui já fosse positivo então a gente teria aqui que nesse caso teríamos então 0,4% de probabilidade que o valor fosse do VPL fosse negativo sendo apenas o primeiro valor aqui negativo e assim então a gente tem essa análise aqui nessa forma de tabela ou na forma gráfica que é o mais usual de ser feito então aqui a gente tem o VPL na forma gráfica vamos mudar esse eixo aqui então aqui a gente verifica a distribuição acumulada e aqui os valores de VPL então se eu vier aqui 50% eu posso tirar aqui então o valor do VPL então eu posso dizer que existe 50% de probabilidade que esse VPL desse valor aqui seja atingido e assim é sucessivamente essa mesma análise é feita para a taxa interna de retorno para a TIA e para o Payback tanto na forma descontada quanto na forma não descontada então é uma análise bastante útil essa simulação de Monte Carlo porque permite inserir na análise econômica essa questão aqui da incerteza e aqui existe tem a observação aqui fala que esses valores aqui é uma percentagem então se a gente tem por exemplo a taxa interna de retorno que é uma percentagem e eu colocar aqui um determinado valor é percentagem da percentagem então esses valores aqui não são valores absolutos não então é percentagem dessa última coluna aqui não não é nada nada não é nada Obrigado.